Música Superior Tribunal de Justiça mantém condenação da Oi por uso não autorizado de fotos em cartões telefônicos. A terceira turma do STJ manteve a condenação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou que a empresa Oi e o município de São Borja paguem solidariamente indenização de 20 mil reais por danos morais ao autor das imagens. De acordo com o fotógrafo, as fotos foram tiradas em 2010, mas ele esteve fora do Brasil. E somente em 2012, quando retornou ao país, é que foi informado do uso comercial das imagens e recorreu então à Justiça. A empresa Oi alegou prescrição da ação, porque foi ajuizada há mais de 10 anos depois da impressão e comercialização dos cartões telefônicos. A defesa alegou também que as fotos foram cedidas pelo município. Ao analisar o caso, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, explicou que, em geral, a doutrina considera o prazo prescricional a partir do momento em que houve a violação do direito, mas que a jurisprudência do STJ considera que essa regra pode ser flexibilizada em algumas hipóteses para determinar que o prazo só comece a correr quando o ofendido passa a ter ciência do dano. Os ministros observaram que o Tribunal Estadual reconheceu que o fotógrafo só teve conhecimento da utilização indevida em 2012 e ajuizou a ação no ano seguinte, não havendo assim a prescrição. Foi considerado também que a culpa não é fator essencial para caracterizar a responsabilidade nesses casos. E por ter distribuído material para obter proveito econômico, a Oi deve pagar a indenização fixada solidariamente junto ao município.